Notícias boas, esse é um ministro que entrega, ele é muito reputado no mercado exatamente porque ele está trazendo obras aqui desde o início do governo, é o ministro mais conceituado, digamos assim, pelo menos no mercado e particularmente no setor do agronegócio, está trazendo obras aí que interessam diretamente ao setor do agronegócio brasileiro, no sentido da infraestrutura, da competitividade, daquilo que vem depois da porteira da fazenda. Dentro não precisa mexer em nada porque o produtor brasileiro é extremamente competente, produz, é um dos melhores produtores do mundo em termos de produtividade, mas dali para frente é a infraestrutura precária do Brasil que exige cuidados. E o ministro é preocupado bastante com essa questão da infraestrutura, começou lá com a BR-63, um asfaltamento que demorava aí 30 anos e não acontecia e ele acabou entregando rapidamente hoje uma rodovia que liga o Mato Grosso ao Pará, toda ela asfaltada, portanto dando mais competitividade e melhorando o custo do frete para os produtores brasileiros que ainda é uma dor de cabeça, um calcanhar de Aquiles. E agora a ferrovias, né? Essa notícia é muito boa da ferrovia da integração Oeste-Leste, que vai trazer benefícios para os produtores do Oeste Baiano, por exemplo, uma importante região produtora de grãos e de algodão, soja, mina e algodão. Ferrovia que vai por partes até chegar na última etapa, não é essa agora, lá no Oeste da Bahia aí, trazendo realmente vantagem em termos de logística para os produtores dessa região. E depois ela se integra a própria Ferrovia Norte-Sul, que é aquele eixo central, e ao qual vai se ligar também mais tarde uma outra ferrovia extremamente importante, que é a Ferrovia da Integração do Centro-Oeste, que ela liga lá o Mato Grosso ao Norte-Sul, a Ferrovia Norte-Sul em Goiás. Portanto, são obras fundamentais para dar mais competitividade ao agronegócio brasileiro. E, claro, preocupa bastante essa questão da ferrogrão, está parada no Supremo, por uma apenada lá do ministro Alexandre de Moraes, um pedido lá de um partido político, o PSOL, mas a ligação realmente não tem muita procedência, por causa de um pequeno trecho lá, se embargar uma ferrovia dessa importância. Ela vai ligar lá o Norte do Mato Grosso, Sinop, por exemplo, até o Porto de Militituba, no Pará, são quase mil quilômetros de ferrovia acompanhando a BR-163. São obras fundamentais para dar mais competitividade ao nosso agronegócio. Eu tenho certeza, e conforme o ministro acabou de falar, isso vai sair do Supremo, vai se liberar essa obra para o Brasil realmente começar a crescer mais em termos do seu já vitorioso agronegócio.